Então, vou colocar, olha, com calma, com tranquilidade, primeiro, deixa eu colocar aqui o minholinho das flores, ó, com o amarelo ou o grão, tá? Onde tem a florzinha aqui, aí eu finjo que tem algumas aqui de baixo, perdidinhas, e eu coloco menos, eu vou até colocar aqui do outro lado, tá? Mas é a mesma coisa. Aí, eu pego o branco, olha, e eu vou fazer alguns toquezinhos aqui, sem levar esse branco muito pra dentro, tá? E aí, essa pintura aqui pode ficar mais clara, mais rosada, mais escura, não tem problema, tá? A única coisa é quando você está fazendo uma mesma peça, aí você tem que fazer assim o mais parecido possível. Ó, aqui nós já vou colocar também uma dos parados, eu coloco a tinta ali, dou uma puxadinha, e ela já fica ali, ó. Aqui também, né, que eu vou fazer o branco paradinho aqui, ó. Coloca a tinta e já puxa, no sentido que vai ficar ali na chaleira, ó. Toda hora eu falo chaleira, gente, ó, desconsidera, tá? Um pouquinho de branco aqui, isso a gente chama de luz parada. Aqui, olha. Luz parada, ó, que legal. E a gente traz, né, esse pouquinho do branco, é o brilho. Então, ele bate em vários lugares, né, a luz vai batendo e vai formando esse brilho lindo.